Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, as intenções para esta Santa Missa, além de todas aquelas que trazemos no nosso coração, por três anos de falecimento de Edson William Giroto, um dia de falecimento de Ricardo Chevaldi, pela recuperação da saúde de Leonor Ferracini e Pedro Mira, em ação de graças pelo aniversário de vida de Solange Françoso e em ação de graças pela vida de Roberto Costa. Irmãos e irmãs, romeiros, devotos, bom dia, sejam bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina. Sintam-se acolhidos na Casa da Mãe Aparecida, para juntos agradecermos as graças e as bênçãos que recebemos pela intercessão de Nossa Mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook e Youtube da TV Evangelizar, deixem nos comentários as suas intenções para esta Santa Missa, que colocaremos no altar do Senhor. O tema da nossa novena perpétua de hoje é Maria, Rainha dos Anjos. Rezemos neste nono dia da novena, a Nossa Senhora Aparecida, pelas famílias de nossa arquidiocese, pelas famílias do mundo inteiro, especialmente por todas as famílias que estão aqui no nosso santuário e também pelas famílias que nos acompanham pelas redes sociais da TV Evangelizar. Que tenhamos força para caminhar em favor do reino de Deus e que sejamos sementeiras de novas e santas vocações. Rezemos também junto com o Papa Francisco pela paz no mundo, especialmente por tantos lugares em que está acontecendo a guerra, também pelas crianças e pelas famílias que estão sofrendo na Turquia e na Síria com o terremoto que aconteceu. Com alegria, iniciemos nossa celebração, que será presidida pelo Padre Eliseu Bonfim de Souza, vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Quilômetro 9, Auxiliada pelo Diácono Edson, cantando. Ó Augusta Rainha do Céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão De pisar a cabeça do mal E por isso rogamos a voz Que envieis o Exército Celeste para nos ajudar Salve Maria Salve Maria Augusta Rainha do Céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão Salve Maria Salve Maria Augusta Rainha do Céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Sejamos todos muito bem-vindos na Casa da Mãe Aparecida para celebrar o grande mistério da nossa fé, a Eucaristia. Este momento máximo do encontro do homem e da mulher com o Criador, com Deus que se faz presente. E para que essa celebração seja como Deus quer e como nós necessitamos, é necessário que nós peçamos a Deus a conversão do coração, para que sejamos menos indignos de nos aproximar da mesa da palavra e da Eucaristia. Por isso, nos entreguemos à misericórdia de Deus, pedindo a Ele o seu perdão. Senhor, que viesse, não para condenar, mas para perdoar, Tende piedade de nós. Cristo que vos alegrás, Pelo pecador arrependido, Tende piedade de nós. Cristo que vos alegrás, Cristo que me alegrás, Cristo que me alegrás, Cristo que me alegrás, A todo aquele que muito ama, Tende piedade de nós. Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós, Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Este é o momento em que Deus se prepara para ouvir as nossas intenções, Por isso, apresente a Ele por quem você veio rezar. Qual é a graça que você tem a pedir? Qual é a graça que você tem para agradecer? E junto às nossas intenções, Rezemos por três anos de falecimento de Edson William Girotto, e também um dia de Ricardo Chivaldi. Ó Deus de misericórdia, Socorrei a nossa fraqueza, E concedei-nos ressurgir de nossos pecados, Pela intercessão da Mãe de Jesus Cristo, Cuja memória hoje celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro do Gênesis Passados quarenta dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, E soltou um corvo, Que ficou revoando, Até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba, Para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, Não achando onde pousar, Voltou para junto dele na arca, Porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, Apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais sete dias, E soltou de novo a pomba. Pela tardinha, Ela voltou, E eis que trazia no bico Um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, Noé compreendeu, Que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda sete dias, E soltou a pomba, Que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, No primeiro dia do primeiro mês, Que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, Olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então, Noé construiu um altar ao Senhor, E tomando animais e aves, De todas as espécies puras, Ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor, E disse consigo mesmo, Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra, Por causa do homem, Pois as inclinações do seu coração, São más desde a juventude. Não tornarei também, A ferir todos os seres vivos, Como fiz. Enquanto a terra durar, Plantio e colheita, Frio e calor, Verão e inverno, Dia e noite, Jamais hão de acabar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ofereço ao Senhor, Um sacrifício de louvor, Ofereço ao Senhor, Um sacrifício de louvor, Que poderei retribuir ao Senhor, Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, Elevo o cálice da minha salvação, Invocando o nome santo do Senhor, Ofereço ao Senhor, Um sacrifício de louvor, Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, Na presença de seu povo reunido, É sentida por demais, É sentida por demais pelo Senhor, A morte de seus santos, Seus amigos, Ofereço ao Senhor, Um sacrifício de louvor, Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, Na presença de seu povo reunido, Nos átrios da casa do Senhor, Nos átrios da casa do Senhor, Em teu meio, Ó cidade de Sião, Ofereço ao Senhor, Um sacrifício de louvor, Ofereço ao Senhor, Um sacrifício de louvor, Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, Aleluia, Sua palavra é alimento, E da vida, Aleluia, Glória a Ti, Senhor, Toda graça e louvor, Glória a Ti, Senhor, Toda graça e louvor, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Narrado segundo São Marcos, Glória a Vós, Senhor, Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida, Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego, E pediram a Jesus que tocasse nele, Jesus pegou o cego pela mão, Levou-o para fora do povoado, Cuspiu nos olhos dele, Colocou as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, Eles parecem árvores que andam, Jesus então colocou de novo a mão sobre os olhos dele, E ele passou a enxergar claramente, Ficou curado, E enxergava todas as coisas com nitidez, Jesus mandou o homem ir para casa, Ele disse, Não entres no povoado, Palavra da salvação, Glória a Vós, Senhor, Que as palavras do Santo Evangelho, Perdoem os nossos pecados, Amém. Caríssimo Diácono Edson, O povo de Deus, Aqueles que se fazem presente nesta igreja, E também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, A liturgia de hoje, Nos traz a ideia da arca, Há muito tempo nós viemos acompanhando, A leitura do livro do Gênesis, E hoje nós acompanhamos, Este final do percurso, Da arca, Que Noé, Construiu, E aí, Chega no seu curso final, No entanto, A ideia da arca para nós, Remete, A salvação, Deus queria renovar, O seu povo, Trazendo, Um novo povo, Fazendo, Daquele contexto, Um novo povo, E aí, Pede para que Noé, Construa a arca, Noé constrói, E salva, E salva, Os animais, Né, Um casal de cada espécie, E ali, São resgatado, Uma nova comunidade, Um novo povo, Renovado, Passado muito tempo, Em outra ocasião, Se constrói novamente, Uma arca, E já é o momento, Que o povo, De Israel, Que estava, Outrora, Escravo no Egito, Passa o mar vermelho, A pé enxuto, E lá, No alto do monte, Moisés, Pega as tábuas da lei, E ali, Ele coloca dentro de uma, Arca, E aquela arca ali, Ela passa a ser então, A referência, O sinal concreto, Da presença de Deus, Na vida do povo de Israel, A arca, E na plenitude dos tempos, Nós também nos deparamos, Com a arca, Que para que, O Criador, Jesus Cristo, A palavra, Feito carne, Pudesse habitar, Ele habitou, Em Maria, Que é, A arca, Da aliança, Ela é, A arca da nova aliança, Porque, É nela, Que habitou, Jesus, E aí, Então, Nós podemos fazer, A junção disso tudo, Imaginar, Que a primeira arca, Que Noé fez, Era para a salvação, Da humanidade, E a arca, Que é Maria, A arca, A arca da aliança, Também é, Para a salvação, Da humanidade, Só que, Isso precisa ser, Concreto e real, No hoje, Nós, Somos templos, Vivos do Espírito Santo, E, Ao nos abastecermos, Da palavra, E da Eucaristia, Também, Passamos a ser, Arca, Passamos a, A ser, A excelência, Morada de Deus, Deus, Habita, Em nós, E uma palavra, Ainda, Que eu gostaria, De dizer, Do evangelho, Que nós ouvimos, Está no seguinte contexto, Do evangelista Marcos, Aparece, Um cego, Um cego, E pede, Para que Jesus, Estenda a mão, Sobre ele, E acontece, Um processo, Salvífico, Neste momento, Na vida do cego, E é preciso, Termos atenção a isso, Os discípulos, Chegaram a Betisaida, Betisaida, Que quer dizer, Casa da fartura, Algumas pessoas, Trouxeram o cego, E pediram que Jesus, Tocasse nele, Justamente, Para que, Ficasse curado, E Jesus, O que que faz? Pegou o cego, Pela mão, Primeiro ato, Salvífico, O toque de Jesus, Levou para fora, Do povoado, Carregou o cego, Cuspiu nos olhos dele, A saliva, Naquele sentido, De cura, Colocou as mãos, Sobre ele, Nesses quatro, Atos salvífico, Jesus, Procura salvá-lo, E no entanto, O que que acontece, Com o cego, Jesus pergunta, E aí, O que estás vendo? E ele está, Estou vendo homens, E eles parecem, Ávores que andam, Ou seja, Os atos salvíficos, De Jesus aqui, Ainda não havia, Curado o cego, E por isso, Jesus novamente, Precisa tocá-lo, Nos seus olhos, E aí sim, Ele passou, A enxergar, Claramente, E com nitidez, Isso nos remete, O que minha gente? Que, A cegueira, Quando é profunda, Ela precisa, De mais que um toque, Mais de que um gesto, E a cegueira, Desse cego, Pode nos remeter, A hoje, A cada um de nós, Que as vezes, Estamos cegos, E não conseguimos, Enxergar, A graça, E a misericórdia, De Deus, Na nossa vida, E por quê? Porque falta, Gestos, De Jesus, Para isso? Não, Porque, Jesus, Não, Economizou, Nos gestos, Salvíficos, Não, Mas, Falta, Abertura, Para acolher, A graça de Deus, Falta, Disposição, Para que, Os atos, Salvíficos, De Deus, Possa, De fato, Germinar, E crescer, Em nós, Então, Meu irmão, Minha irmã, O que a leitura, De hoje, Nos remete, É justamente isso, Que os atos, Salvíficos, De Deus, Possa curar, As nossas, Seguiras, Possa curar, As nossas, Enfermidades, E ele dispensa, Tantos e tantos, Gestos, Para isso, E um deles, É justamente, A celebração, Dessa Eucaristia, Esse gesto, Salvífico, Que este gesto, Salvífico de Deus, Cure, A nossa, Cegueira, E as nossas, Enfermidades, Pela intercessão, Daquela que é a mãe, Daquela que é, A arca da aliança, Amém. Nossa Senhora Aparecida, Ao vosso coração, De mãe, Confiamos, Os nossos pedidos, Não para fugir, Das nossas, Responsabilidades, Mas para que sejais, Nosso modelo, E auxílio, No testemunho vivo, Da fé, Da esperança cristã, E do amor, Aos homens, Ao mundo, Vós, Que sois, A onipotência, Suplicante, Intercedei, Por nós, Sob a vossa proteção, Nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, Não desprezeis, Nossas súplicas, Em nossas necessidades, Mas livrai-nos, Sempre, De todos os perigos, Ó Virgem, Gloriosa, E bendita. Mãe de Deus, Rainha do mundo, E Senhora nossa, Mãe da igreja, Mostrai-nos, Mostrai que sois, A nossa mãe, E fazeis-nos dignos, De ser vossos filhos, Advogada nossa, Sois, Depois de Jesus, Toda a nossa esperança, Nossa vida, E salvação, Sois o refúgio, Dos pecadores, Convertei-nos, E ajudai-nos, A vencer, As tentações, Até a morte, Vivendo, Em comunidade, O amor fraterno, Mãe de misericórdia, Nós vos agradecemos, Por todas as graças, E benefícios, Especialmente, Por nos ter, Desdado, O Criador, O Cristo, Salvador, Nosso Deus, E nosso irmão, Mãe de Deus, E nossa, Nós vos louvamos, E suplicamos, Usando as palavras, Inspiradas pelo Espírito Santo, A vossa igreja, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor, É convosco, Bendita, Sois vós, Entre as mulheres, E bendito, É o fruto, Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai, Por nós, Pecadores, Agora e na hora, De nossa morte, Amém. Em silêncio, De joelhos, Apresentamos os nossos pedidos, A Nossa Senhora Aparecida. Amém. Maria, Humilde serva do Senhor, Ajudai-nos a seguir o vosso exemplo, Dá-nos discernimento, Para entendermos a vontade, E o plano de Deus, Para nossas vidas, Maria, Nossa Mãe, Ajudai todas as famílias, A crescer diariamente, No amor a Deus, E ao próximo, De modo que a justiça, A paz, E a solidariedade, Floresçam por toda a parte, Na família humana, Nossa Senhora Aparecida, Abençoai as nossas famílias. Rezemos pelas vocações, Sacerdotais e religiosas. Jesus, Mestre Divino, Que chamaste os apóstolos, A vos seguirem, Continuai a passar, Pelos nossos caminhos, Pelas nossas famílias, Pelas nossas escolas, E continuai a repetir, O convite, A muitos dos nossos jovens, Dai coragem às pessoas convidadas, Dai força para que vos sejam fiéis, Na missão de apóstolos leigos, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e religiosas, Para o bem do povo de Deus, E de toda a humanidade. Amém. Senhora e Mãe Aparecida, Maria, Clamamos a voz, Do céu a trindade vos louva, Maria, Clamamos a voz, A santa igreja plana, Maria, Clamamos a voz, Bendita sois entre as mulheres, Maria, Clamamos a voz, Lá do céu, Lá do céu, Rogai a Deus por nós, Lá do céu, Rogai a Deus por nós, Vós sois a alegria dos santos, Maria, Clamamos a voz, Vós sois a rainha dos justos, Maria, Clamamos a voz, Vós sois o socorro na luta, Maria, Clamamos a voz, Da paz, Sois fiel mensageira, Maria, Clamamos a voz, Lá do céu, Rogai a Deus por nós, Lá do céu, Lá do céu, Rogai a Deus por nós, Sois fonte de toda a virtude, Maria, Clamamos a voz, Sois templo do Espírito Santo, Maria, Maria, Clamamos a voz, Sois arca da nova aliança, Maria, Clamamos a voz, Do reino do céu, Sois a porta, Maria, Maria, Clamamos a voz, Sois glória da santa igreja, Maria, Clamamos a voz, Lá do céu, Rogai a Deus por nós, Lá do céu, Rogai a Deus por nós, Junto com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor nossa vida, dádiva diária que o Senhor nos concede. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pode também fazer a oferta dos seus dons neste momento, entregue ao Senhor a sua vida, a sua família, a sua vocação. E você que está aqui no santuário, pode entregar a sua oferta material nos cestos, ou pelo QR Code fixado nos bancos. Uma noite de fadiga Sobre o barco em alto mar O céu começa a clarear Tua rede está vazia Mas a voz que te chama Te mostrará um outro mar E sobre muitos corações Tua rede lançarás Doa a tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Caminhavas no silêncio Esperando a lenda do Que a semente que tu lançavas Do bom terreno germinasse Mas o coração exulta Porque o campo já está adorado O grão maduro pelo sol O celeiro pode entrar Doa a tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Orai irmãos e irmãs Para que o sacrifício da igreja Nesta pausa restauradora Da nossa caminhada rumo ao céu Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a santa igreja Celebrando a memória Da mãe de Jesus Nós vos pedimos Ó Deus Que este sacrifício Nos torne pela vossa graça Uma oferenda perfeita Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Na festa de Maria Sempre Virgem Celebrar os vossos louvores A sombra do Espírito Santo Ela concebeu o vosso Filho único E permanecendo virgem Deu ao mundo luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por ele Os anjos cantam a vossa grandeza Os santos proclamam a vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Os anjos cantam a vossa glória Os anjos cantam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Os anjos cantam a vossa glória Os anjos cantam a vossa glória Porque por Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai, reuni o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso arcebispo Jeremias Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Edson William Giroto Ricardo Chivaldi E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo, Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai, que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Jesus Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Diz Jesus Eis meus irmãos e irmãs Jesus O Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Neste momento especial Somos todos convidados A participar do banquete eucarístico Em que Cristo nos sustenta Por seu amor E sua infinita misericórdia Todos os que nos acompanham Pelas redes sociais São convidados neste momento A rezar a oração de comunhão espiritual Se colocar na presença de Jesus E recebê-lo em seu coração Cantemos Nós te chamamos De toda pequena Ó doce Maria Tu foste envolvida Na sombra do altíssimo Ó maravilha de Deus Toda pequena Foste elevada Acima dos anjos E entre o ventre Mãe se encarnou Se encarnou O verbo adorado Mãe nos ensina A ser pequeno Como tu Para acolher O teu filho Jesus Mãe nos ensina Tu foste Tu foste envolvida Na sombra O meu Deus O meu Deus Ó maravilha Ó maravilha De Deus Toda pequena Toda pequena Foste elevada Acima dos anjos Acima dos anjos E em teu ventre Se encarnou Se encarnou Se encarnou O verbo adorado Mãe nos ensina A ser pequeno Como tu Para acolher O teu filho Jesus Jesus Mãe nos ensina A amar A Jesus Com o mesmo amor Que tu Amas Mãe nos ensina A ser pequeno Como tu Para acolher O teu filho Jesus Mãe nos ensina Mãe nos ensina A amar A Jesus Com o mesmo amor Que tu Amas Nós te chamamos De toda Pequena Ó doce Maria Tu foste Envolvida Na sombra Do altíssimo Ó maravilha De Deus Toda Pequena Foste Elevada Acima Acima Dos anjos E em teu ventre Se encarnou O verbo adorado Mãe nos ensina Mãe nos ensina A ser pequeno Como tu Para acolher O teu filho Jesus Mãe nos ensina Amar 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 A Jesus O mesmo amor Que tu Amas Oremos Oremos E vejamos Crescer em nós A salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Este é o momento De nós Renovarmos A nossa consagração A Virgem Santíssima Por isso Nos voltemos Para a imagem Da Mãe Aparecida E com fervor E com fervor E piedade Renovemos A nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora Indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso Número De vossos Filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Rogai Por nós Este momento Peçamos A Deus A bênção Sobre os nossos Objetos Que os devotos Trouxeram Para a bênção Neste santuário De aparecida O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez O céu E a terra Os pais De amor E bondade Fonte E origem De toda a bênção Nós te suplicamos Que desças Sobre esses objetos Sobre esta água Que será aspeugida Sobre todos nós Recordando o nosso Batismo A vossa bênção Que vós Abençoeis As chaves Dos carros As chaves Das casas As carteiras De trabalho Os documentos Os vossos objetos Que os vossos filhos Trouxeram Os vossos objetos De devoção E também A água Que todos Trouxeram Para esta bênção Que desça Sobre todos Esses objetos A bênção Do vosso Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Sobre este manto No azul do céu Guardai-nos sempre No amor de Deus Eu me consagro Eu me consagro Ao vosso amor Oh Mãe querida O Salvador Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida 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 Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Oh Mãe querida É assim como nós É assim como nós ouvimos Na leitura de hoje Né A arca Que Deus pediu Para a salvação Da humanidade No tempo de Adão Depois se tornou Nossa Senhora A arca da aliança Hoje nós abastecidos Abastecidos pela palavra Paz o seu olhar E vos dê a paz Amém E pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Vos abençoe Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Com a vossa vida Um bom dia Um bom trabalho A cada um e a todos Ide em paz E o Senhor Sempre vos acompanhe E vos guarde Graças a Deus Tchau Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho Me adotou Às vezes eu paro E fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E o meu coração Se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus Amou e escolheu Pra mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu